Além de tudo isso, parece, me disseram, não sei, mas parece que tem um restaurante com mais de 30 anos de existência que é referência em sucesso e também em qualidades. Parece que tem até uma receita especial deles, um tal de bolinho de macaxeira com camarão, carne de sol. Só de falar, me deu fome, gente. Bom, eu tô aqui pra experimentar esses pratos deliciosos e também algumas iguarias que eles vendem. Vamos conhecer? Simbora comigo? Então simbora, vamos conhecer esse Histórias Maravilhoso. Com licença, Cocoroco, olha essa vista, Cocoroco. Já pensou você almoçar, jantar, curtir um forrozinho ou até mesmo tomar um cafezinho com essa vista? Gente, só o Rio Grande do Norte pra proporcionar isso pra gente. Meu Deus do céu. E o nome tem a ver com a vista? Porque o mar é nosso, seria mar é nosso? Me sugeriram o mar é nosso, drum. Digo, não estou na Itália, aprendi latim, o mar é nosso mesmo, por que não? Às vezes eu digo brincando, gente, mas é verdade não, viu? Se a comida não for boa, o visual compensa, dá uma olhada. Me disseram que aqui tem um bolinho muito famoso. Olha aqui, dá umas piadas aqui, ó. Pode dar umas piadas? Olha aqui, ó. Golinho de macaxeira com recheio de camarão, aquele amarelinho, e esse móz moreninho, sempre com queijo de coalho. Meu Deus. E carne de sol. Ai, cara. Que delícia. Não vou falar mais nada. Leila, tudo bem com você, querida? Tudo bem. Chegou a hora da gente aprender como se faz o famoso bolinho de macaxeira, nos sabores de camarão e carne seca. E leva queijo de coalho, que eu já sei. Isso mesmo. Tá bom. Precisamos da macaxeira, muitos vão conhecer como aipim ou mandioca, queijo de coalho. No de carne de sol, a gente coloca um pouquinho de vinagrete, que é o tomate, o coentro, a cebola. E na massa de camarão é só a macaxeira, o camarão e o queijo de coalho. Nós misturamos essa massa numa vasilha, coloca ela bem misturadazinha e na chapa a gente coloca pra grelhar. Olha. A gente é que faz na chapa, mas em casa a nossa dica é fazer no forno. Ah, é? Eu achei que fosse uma frigideira. Não, pode ser feito no forno. Ótimo. A pessoa vai amassar, vai fazer os bolinhos, como são feitos. Como se fosse um hambúrguer, né? Isso mesmo, como se fosse um hambúrguer. Agora, aqui é a mistura da carne de sol. Da mistura da macaxeira com a carne de sol. Perfeito. Gente, muito simples, muito simples. E é tudo feito na hora aqui. Tudo feito na hora. Que delícia. Ó, olha isso. E agora, esse gratinado faz como? Ah, com queijo. Olha, é claro. Nossa. Posso dizer que você tá me fazendo mais feliz que muita gente que eu conheço? De verdade. Porque eu tô vendo você cozinhar com tão prático, tão... Porque eu tô falando assim, esta menina é um anjo. Esta mulher é um anjo, que enviar de Deus. E agora vai fazer os cavarões. Que é só misturar um cavarão, macaxeira. Um boi. Opa! É um segredo, né? Ah, tem um segredinho. Ah, esse a gente não fala. Esse não fala. Você tem que vir até aqui, no Rio Grande do Norte, conhecer de perto e experimentar. Então você já sabe. Quando vieram ao Rio Grande do Norte, venha aqui em Natal e venha no centro de turismo pra experimentar o legítimo, o original, o melhor bolinho de macaxeira que há no mundo. Se o forró estiver aberto, estamos melhor ainda. Aí é dançando e comendo. Aqui, ó. Eu vou só não dançando. Aham. Come aqui, dança aqui. Pega aqui, come aqui. Só dançando e comendo. Maravilhoso. Já tive uma ideia. Se for bom, eu vou pedir o dono do Maranhão sem casamento. Tá bom. Fechou? Fechou. E agora eu vou experimentar o de carne seca ou o de camarão. De carne seca ou de camarão. Tá, Alisson, você quer qual? O de carne seca? Eu vou comer. Serve de camarão? Serve? Mas eu também vou comer, tá, Alisson? Desculpa. Como diz o Edu Guedes, um pouquinho de tudo não faz mal. Então, beleza. Eu vou cortar ao meio, só pra gente ver. Nossa. Obrigado, Rio Grande do Norte. Obrigado, Deus. Obrigado, Band TV. Obrigado, Edu Guedes. Obrigado, todo mundo. Obrigado. Vamos lá. Macaxeira. Carne seca. Hum, queijo corre, gente. Mas tem um ingrediente aqui a mais. É amor. Só pode ser que tá bom demais da conta, gente. Hum, hum. Eu vou fazer só pra você ver. Hum, hum. Um manteiga. Senhor, entra na minha casa. Entra na minha vida. Tô agradecendo, Deus. Tá bom demais. Nossa, gente. Tem mais um. Calma aí que tem mais um. Calma aí, então. Jesus. Deus. Liga pra ambulância. Morri. Tá bom demais. Eu tô no céu. Liga. Pelo amor de Deus. Já sei. Paquita. Pega meu telefone, liga pra minha mulher. Cancela o casamento. Cancela, eu vou morar em Rio Grande do Norte. Cancela casamento. Cancela tudo. Meu Deus. Muito obrigado, querido. Aceita casar comigo? Não, não, não. Não, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Aqui, ó. Aqui, aqui. Vem comigo. Maravilhoso, tá casado. Você encerra pra mim a matéria que eu vou terminar de comer. Amor, desculpa, não volto pra casa. Mil perdões, casei. Olha, tô acasado agora. O problema é dele, eu vou devolver pra ele, viu? Você merece a aliança. Não sei se a aliança você merece, com carinho. Olha, venha. Quando vier pra Natal, venha, visita o centro de turismo. Venha passar horas agradáveis na cadeia. Aqui é lindo demais. É uma dica prisão, mas é histórica, maravilhosa. Muito bom. Um abraço. Um beijo, meu querido. Obrigado, amor. Já tamo casado. Não, vamos casado. Eu não volto, não volto. Tchau, Edu. Beijo, vou ficar. Tchau, beijo.